Eu tô com raiva de mim, não vou me perdoar Como é que eu te perdi, pra outro alguém achar Vacilei e fui infeliz Agora tô vendo outro cara fazendo tudo que eu não fiz Era pra ser eu Beijando essa boca gostosa, tirando sua roupa Era pra ser eu Era pra ser eu O nome da sua saudade a semana toda Era pra ser eu Era pra ser eu Rogerinho Eu tô com raiva de mim, não vou me perdoar Como é que eu te perdi, pra outro alguém achar Vacilei e fui infeliz Agora tô vendo outro cara fazendo tudo que eu não fiz Era pra ser eu Era pra ser eu Beijando essa boca gostosa, tirando sua roupa Era pra ser eu Era pra ser eu O nome da sua saudade a semana toda Era pra ser eu Era pra ser eu Só eu Só eu Só eu Só eu Transcrição e Legendas Pedro Negri